Eu implorei pra votar, que eu não me mando toda mulher Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra aí Ah, pra todo vale do TIC, vem poder aqui no TIC Vale, vale, vale do TIC Ela implorou pra sentar, e ela gosta de piroca Quando eu boto com força, ela pede por favor, jacaré me soco É jacaré, jacaré Ela implorou pra sentar, e ela gosta de piroca Quando eu boto com força, ela pede por favor, jacaré me soco Ela implorou pra sentar, e ela gosta de piroca É um monstro! Que ninguém ganhei! Mas ela tá feliz, os amigos me plantam Pegou o cabelo pulando e fui cabosetar no chão Pegou o cabelo pulando e fui cabosetar no chão É jacaré, jacaré Pegou o cabelo pulando e fui cabosetar no chão Pegou o cabelo pulando e fui cabosetar no chão Ela me chamou, já tô indo amor Cate, 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 ela bate, vai pina, vai biscate Cate, cate, ela bate, vai pina, vai biscate Cate, 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 ela bate, vai pina, vai biscate Cate, 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 ela bate, vai pina, vai biscate Agora me chamou, agora me chamou, agora me chamou Então conta aqui do DIC, olha o DIC, olha o DIC, olha o DIC Fala quebra a memória, ai eu quero ver tu provar Essas são as patentes altas, planta na montaria de ponta a ponta Olha o DIC, olha o DIC, olha o DIC, olha o DIC, olha o DIC Então conta aqui do DIC, olha o DIC Vem pro DIC, olha o DIC, olha o DIC Vem pro DIC, olha o DIC, olha o DIC, olha o DIC Vem pro DIC, olha o DIC, olha o DIC Aqui no mar e no dico, pare do dico, pare do dico, pare do dico, vem pro dico e dormia Pare do dico, pare do dico, pare do dico, então pronto Aqui no dico, pare do dico, pare do dico, pare do dico Esse é o vídeo no ar, gente, o ar, gente, o da manhã A profecia exerce enquanto espalhou o seu papel É, 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 é no bairro do Haiti Só que o rabo que se traz leva sem medo de volta Ação do céu da terra, pensando que o bravo mede o albamento que cai Esse aí é o meu bairro, ele virou o Haiti Esse aí é o meu bairro, ele virou o Haiti Esse aí é o meu bairro, ele virou o Haiti Esse aí é o meu bairro, ele virou o Haiti Esse aqui é o meu bairro, ele virou o Haiti Seja bem-vindo que via o povo, vai ter o seu corpo e a vida vazia Tem a vida e o seu95�, vai ter o seu shopping É, ele virou o Haiti Perazinha, vem safara, vai trovando o pirocara Toma, toma ritmo aggave, as pernas relaxa O comando ML que faz te dar seu cara Toma, toma só safara, toma piroca na cara As meninas da favela, não há disputa com a voz Postando foto usada, pra ver quem é mais gostosa Até eu que sou safado, hoje eu não tô entendendo Quer tirar foto pelada, não faz um vídeo fudendo Vem fazer, fazer, pode fazer vídeo fudendo Vem fazer, fazer, pode fazer vídeo fudendo Vem fazer, fazer, pode fazer vídeo fudendo Esse é o Vitinho Alves, o arnistro do momento Caralho A profecia é assim, quando esclareceu o seu papel É assim, quando esclareceu o seu papel É assim, quando esclareceu o seu papel Vem, 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 vem pro Dick Vem pro Dick do Vila Toma, 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 toma Toma, toma na xereca Na xereca, na xereca Vem pro Dick do Vila Paca, pica, nobinha, bota ela pra mamar Bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rebolar E vai ficar nobinha, bota ela pra mamar Bota ela pra mamar Aqui no vale do Dick E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar Vem pro Dick do Vila Esse é o Vitinho Alves Pai Stair do Maio E vai ficar no bota É o Vitinho Alves 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 Já o DJ, ele é foda Me borda, me borda, me borda Me borda, me borda Mete gox azul do saca lá dentro Me bota de 4 mil�res gem deserves Mete gox azul do saca lá dentro Me bota de 4 mil begg earns Mete gox azul do saca lá dentro Me bota de 4 mil burialystem Na B12, na B12 É ritmo, 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 ritmo É ritmo, 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 ritmo Seqüenza jota Esse é o Vitinho Alves, o aestro do momento O Vitinho Alves, o Vitinho Alves, o Vitinho Alves Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Este é o Vitinho Alves, o aestro do momento Tá mentindo, tá mentindo, tá mentindo, tá mentindo Esse é o Vitinho Alves, o aestro do momento Tá mentindo, tá mentindo Esse é o Vitinho Alves, o aestro do momento Tá mentindo, tá mentindo, tá mentindo Tem bala, tá passando, vai sarrando tudo nela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nela Amigo Vitinho Alves é egoistoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Comi Chicoisoft New York A CIDADE NO BRASIL